Olá, meninas, eu vou ensinar a fazer um vestido sereia. Ele é com sereia, ou falava um rabo de peixe, e vou ensinar como traçar. Eu já fiz, a Giovana já fez o básico. Para mim, vou mostrar como fazê-lo e também vou tirar umas dúvidas. Antes de mais nada, vamos mandar para o meu filho da blusa. Antes de mais nada, teve uma moça que me perguntou se ela tem que franzir a cabeça da manga. Se ela franzir, olha, eu passo duas linhas de franzido no número 4, do lado do direito, e dou uma puxadinha para fazer a cabeça da manga, para a manga ficar bonita. Não que eu deixe franzido. A manga não tem franzido, a manga só passou duas costuras, mas é para ela ficar certinha. Senão fica uma manga lambida. E só que tem lá explicando. Quando você acaba de fazer aquelas duas costuras, você dá um pique no meio, coloca no ombro. Isso aqui, se deixou dois centímetros na lateral, deixa dois centímetros também. Por que? Você vai dar um pique na manga e vai colocar no ombro e vai colocar no ponto onde começa a manga aqui na lateral e vai dar aquela esticadinha. Já tem uns vídeos mostrando como fazer. Mas não coloca o franzido para ficar franzido. Se quer, é outro modelo. Mas ela dá para dar uma ajeitadinha. Outra coisa, estão me perguntando a respeito de pasta e de agasalho. Meninas, se você quiser fazer um agasalho, um pijama para dormir legal com a pasta social, você vai fazer um número a mais do que você usa, pode fazer e vai fazer ele folgadinho. Na malha, no algodão, ele vai estar folgadinho. Mas se você quer, você quer usar o que você tem, pode fazer a calça, tudo certinho, mas folgado. Mas se você quer a pasta para trabalhar com moletom, é a esporte. E olha para você ver, ele vem completo, ele vem tudo, de capuz a completo. A Stephanie está fazendo, a gente está trabalhando num vídeo, está tudo picadinho, porque ainda a gente não conseguiu concluir ele, porque ela está fazendo, ela parou de fazer uma outra peça, mas diz agora que semana que vem ela está voltando para terminar. Quando ela terminar, eu vou fazer o agasalho dela, eu vou mostrar como ela traçou, como ela cortou. Vem a manga reta, vem a manga raglan, vem a calça, é tudo diferente da modelagem do social. Ele é totalmente diferente. Vem capuz, vem todo, olha, top aeróbico, frente e costa. O interessante, para bebê, macacão, praticamente pronto. Ó, vem a manguinha raglan deles, vem a frente do casaquinho e costa, entre pernas do macacão, a golinha, o pezinho, olha, uma golinha daquela redondinha pronta, a manguinha reta, outra manga bonitinha e a manga raglan. Isso é do esporte. Então, isso é para trabalhar com a modelagem esporte. Você faz tudo o que você precisa. Ah, e nela, ela não veio a ciclista, né, Rafa? Não vem a ciclista nela, não vem a calça fusô. Então, esse é o esporte. Já a malha... Obrigada, Giovana. A malha vem a calça fusô, olha, vem a calça, já junto, frente e costa, vem as camisetas, blusas, vem também um capuz, a manga, tá vendo? Já são sequinhas, PMG, GG, extra, G, a manga reta, normal. Isso aqui, ó, é a camiseta, aquilo que eu falei é a blusa, isso é a malha. Essa pasta é 90, Rafa? 90 reais. Essa pasta é 90 reais, a esporte é 129. Teve reajuste, meninas. Então, antes eu sabia que era 120, agora é 129. Então, tá aqui fácil pra vocês trabalhar. Então, você pode, agora respondendo, usar a modelagem social? Pode, só que faz número a mais. Ou faz o seu, num paninho mais barato, e depois vocês reduzem, ou a mesmo número, mas é diferente do que malha e esporte. Então, vamos aqui. Isso eu respondi pras meninas que querem, a Heloísa, a... Ai, são várias, me perdoa. Eu leio lá, mas não guardo os nomes, mas eu vejo todas, tá? Mas, então, agora eu vou ajudar. Vou falar de ombro pra uma aluna que perguntou também lá, Como que ela vai fazer? Meninas, o nosso gabarito é industrial. Igual todas as marcas de roupa que vocês compram. De uma marca pra outra, tem alteração em tamanhos. Eu uso, eu tenho 108 de busto, mas eu não uso 48. Eu uso 44. E na frente do 44, tá marcando 100. Então, mas eu posso usar? Posso. Então, vou mostrar por quê. Desta bolinha, dessa marca, aqui, ó, é cava, e tá embaixo, em cima do meu seio. Então, eu sei que aqui é a cava. Então, eu vou pegar a bolinha que diz aqui 44, e vou vir até aqui. Eu encontrei 27. Você já sabe que essa parte aqui, ó, é uma só. Um quarto. Então, vou juntar. Olha. 27. Deu 54. 54. Deu 108. Eu coloquei quatro dedos entre os seios. Então, eu trabalho tranquila. E lembra, eu deixo dois centímetros de costura no meu pano. Posso trabalhar à vontade, sem medo. Meu ombro, perfeito. Tudo certinho. Então, mas eu não quero trabalhar com ela, fica certa. Ó, o corpo, ó, a costura, a caída, ela é certa. Ó, não me pega. Então, é o manequim 44. Não quer fazer? Faz um 46. Quer fazer o 48? Faça, mas depois você vai arrumar. Ó, arrumar o ombro e diminuir cava, você tem que ser muito boa. Senão, sua costura fica com defeito. Então, não faz isso. Já vem achando aqui, vem procurando. Qual que é a dúvida? Deixa a mensagem. Demora a responder? Demora, mas vai te responder. Tá bom? Então, respondendo ela. Não mexe em ombro. Procura achar essa regrinha que eu ensino as meninas, que aí fica perfeito. Pronto. Pronto. Eu fiz um molde número 14 de uma aluna. Aqui o busto 14, cintura 76, quadril 96. E nesse básico, vou fazer só no da frente, eu vou ensinar a fazer um sereia ou rabo de peixe, como quiser falar. Primeira coisa, achei a minha medida da minha cintura. 21, metade de 21, 10,5. Tá aqui marcado. Eu vou fazer essa linha reta até embaixo. Tá aqui, 10,5. Com uma régua, eu vou juntar. Giovana, por favor, vê aqueles lápis de cera lá, eu acho que eles vão ser melhor para trabalhar aqui. Ó. Fiz uma linha reta, pode trazer tudo. Fiz uma linha reta a partir da cintura. Eu vou fazer recorte? Vou, vou pôr um recorte saindo da minha cava. O que eu vou fazer? Vou vir aqui e usar a fita, ó. Tem 24. A metade é 12. Então, tá aqui. Eba. Agora eu vou usar um giz de cera. Meninas, eu não uso fazer na mão. Eu vou usar a costa da blusa, a cava dela. E vou vir nessa linha. Olha lá. Vou acertando até vir nela. Eu vou ter um recorte perfeito. Pronto. Aqui eu tenho o meu recorte que eu quero. Eu tenho que saber a altura do joelho da pessoa para eu estar trabalhando. Ela é do tamanho da Stephanie. Stephanie, vem cá, meu bem. A Stephanie, fala oi para a menina. Oi. Eu vou achar a altura do joelho dela. Achei ele para trás. Ó. Do corpo da Stephanie até a altura do joelho. No joelho tem 97. O comprimento do vestido é um metro e meio. Então, daqui a aqui eu vou achar 97. 97 é o joelho dela. O comprimento do vestido longo vai dar um e meio. Então, eu vou pôr aqui. Eu tirei uma base dela para vocês verem. Vou fazer uma linha reta. E nessa linha reta eu vou marcar o valor do meu quadril e fazer uma linha reta. Como eu não tinha tirado a base da medida para fazer, então, já tinha traçado aqui. Então, esquece esse traçado aqui, tá? Então, aqui continua a mesma metade da cintura e linha reta. Ó, aqui é que está o segredo de como fazer. Linha reta eu vou pôr aqui. Isso faz na frente e na costa. Eu vou só traçar o frente. De imediato eu já vou pensar como que eu quero, que tanto de roda que eu quero. Como vai fazer um vestido fino, isso aqui eu só estou fazendo a modelagem, ela não vai cortar, tá? Só para estar ajudando vocês. Então, se for, vamos dizer que ela quer uma roda bem legal, vai abrir aqui bastante. E a gente está rico em pano. Então, vamos começar assim. 25 centímetros eu vou colocar aqui. Ó, é bem rodado, viu? 25 centímetros. Esse 25 centímetros eu vou vir até o meu joelho. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou juntar aqui. Pronto. Resolvi a minha roda. Aqui no meu joelho, eu posso entrar até 5 centímetros. Mas, se ela falar que o que é bem justo, mal conseguir andar, entra o tanto que quiser. Entra daqui e entra aqui. Esse vestido tem costura na frente, tá? Porque não tem como fazer sem costura. Então, eu vou entrar. Se você não quiser pôr costura na frente, você só vai entrar na lateral. Mas, se pôr costura na frente, mas para ele ficar bem perfeito, você vai fazer isso. Eu vou pôr 3, tá? Eu não passo de 3. 3 e 3. Então, eu vou vir do meu quadril, ó, do meu quadril morrendo em nada. Do mesmo jeito, ó. E agora, aqui, eu faço a mesma coisa. Eu vou abrir roda. Então, eu vou pôr pano. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colar para vocês, junta com vocês, para vocês entenderem. Eu vou ver aqui, bonequinho, para essa cola aí. Estão vendo? Eu estou com uma assistente. Ela está fazendo um casaco para mim, que ela já está costurando perfeitamente, mas lindo. Não é porque ela está aqui perto, não. Pode questionar minhas alunas aqui presencial e perguntar sobre a Giovana. A Stephanie também, elas são irmãs e são filhas da Rafaela. Senão, vai pensar que eu falo só da Giovana. A Stephanie vai mostrar o que ela está fazendo, que é um colete forrado, ó, 25 lá, 25 aqui. É aberto mesmo, viu? Bem rodado esse vestido. Se você mais não quer tudo isso, tira. Ó. Opa, saiu fora. É bem sereia. E lembra, vou abrir aqui também. Aqui, eu não coloquei 25? 25. Quando eu fizer isso nas costas, nas costas, vai, quando juntar, vai ter 50, 100. Mas vai ser aquele, aquela sereia. Não quer tudo isso? Coloca 15, coloca 10, mas eu tenho que colocar aqui. Aqui. Se eu coloquei 10 aqui, 10 aqui, aqui no meio eu vou pôr 20. Por quê? Aqui ele abre sozinho. E quando eu juntar as laterais, lá vai ter 10 e 10, vai ficar 20. Vou ter uma caída certinha. Então, a Stephanie tá fazendo um colete maravilhoso. Puxei aqui, forrado. Ó, tô abrindo aqui no meio, aonde eu vou colocar o dobro. Eu coloquei 25, 25, eu vou pôr 50. Só que aqui, pra mim, mostrar pra vocês, vai ficar muito. Mas vocês fazem. E como que eu vou trabalhar? É daqui que eu quero, que vem. Então, eu venho aqui, faço isso e isso. E aqui eu abro o quanto eu quero. Esse valor é bem rodado, que é menos. Então, minhas bonequinhas tá costurando perfeito. A hora que ela terminar meu vestido, meu casaco, que ela tá fazendo lindo, com um pêssego bonito, eu posto pra vocês como ela fez. A costura não vai ter jeito, vai ter que mostrar a modelagem. É linda, é uma modelagem bem antiga, guardada, que eu tenho. Ela tá fazendo. Ela faz um pêssego muito bonitinho. Vai dar, se continuar na costura, vai ser perfeita. Ó, vou emendar e vou colocar, se eu pus 25, aqui é 50. Então, eu vou abrir e vai ficar aqui. Não vou pôr os 50 aqui. Deixa eu ver quanto deu. Ó, aqui eu tô com 46. Então, eu vou deixar 46. Mas vocês colocam o tanto que querem. Então, lembrando que uma modelagem desse tamanho é bem... É aqueles rodados sereia de tapete vermelho. Muito chique. Ó, vou cortar e vou mostrar como arredondar. Faz isso nas costas. E aqui? Então, aqui é que eu vou mostrar como eu vou arrumar. Ó. Eu tô cortando no olho, é claro que você vai ter que ter uma ajuda. Pra não ficar rico. Me perguntaram como arredondar um viés. Uma... Qual é o Rafa? Nesga. Uma nesga. Então, é do jeito que eu vou mostrar agora. Deixa eu ajeitar aqui, que eu tenho que tirar. Ó. Tô tirando aquela parte. Cortei. Isso. Esse recorte não vai aparecer no pano. Mas se você quisesse cortar ele. Ó, por que que a gente rasga, faz esse pique? Pra mim poder trabalhar à vontade. Ele não danifica o molde. Se você quiser fazer por a costura, que aqui só tá marcando, vai ser uma costura falsa. Mas se você quiser, não quiser, não marca e só faz pra baixo. Se eu quiser fazer aqui o recorte, eu tenho que marcar ele certinho. Ó, entrei nos três e vou sair. Meninas, ó, cortei. Se você quiser por a costura aqui no meio falsa, você vem costurando falso, é aquela bem na beiradinha, faz aqui a cintura e continue uma costura aqui nesse sentido. Se você não quiser fazer, só faz a pence. Fique à vontade. Quer cortar aqui? Se você fosse cortar, você ia ter que cortar a linha reta, aumentar 25 pra lá, 25 pra cá, do jeito que eu fiz aqui. Não quer cortar? Deixa assim. Eu prefiro assim. Ó, aqui está uma parte, então lembra que quando cortar, vai ter aquela, desse lado aqui tem costura, tá? Na frente tem costura. Aqui você não coloca, deixa só na frente. Então, quando você cortar isso, lembra que vai ter realmente uma roda grande. E como que você vai arrumar? Você vai vir aqui no canto, ó, começar e morrer em nada. Tem ajuda com ela, ó. Você vem aqui, ó, no finalzinho dela aqui, dessa curva, você dá uma tiradinha. Do mesmo jeito aqui. Você vem, ó, quebrando. Você vai tirar ela aqui. Mas monta inteiro e depois você faz a aplicação. Eu espero que eu ajudei. Esse é um jeito mais fácil de fazer. Eu vou estar fazendo, meninas, eu vou até mostrar. Giovana, pega pra mim, por favor, aquela revista que a gente vai fazer. Eu tô tentando, eu ia colocar pra vocês essa semana, mas deu um defeitinho, eu vou corrigir pra mostrar pra vocês a nova da estilo lá, daquele casaquete. Pedindo pra mim esse casaquete, eu tô estudando ele. Meninas, é difícil, viu? Não é muito fácil, não. Mas eu vou conseguir. Já consegui, já fiz a modelagem. Só que eu quero explicar de um jeito que vocês conseguem fazer, ó. Tô trabalhando em cima dessa modelagem. Então, ele é costurado aqui na cava, olha. Ele costura e ela cai. Então, eu tô abrindo roda. Essa roda que eu tô abrindo aqui, eu vou ter que abrir aqui na manga. Pra ela poder, aqui ela não cai e ela cai aqui na frente. É um pouquinho chata, viu? Mas, vai valer a pena o resultado. Então, eu tô trabalhando. Eu acredito que pra semana que vem eu tô colocando pra vocês. Tchau, menina. Muito obrigada. Tchau. Tchau.